Meninos, mas e daí? A gente tá aqui brincando e lá fora a gente já estava. E, lógico, a pergunta principal tem que ser, o humor, ele tem limite? Na cama? O humor na cama tem limite. Na cama tem outros limites, mas o humor não tem limite na cama. Hoje em dia eu gostaria de que tivesse. Ah, eu tô querendo. Eu já tô velho, já. Eu queria que viesse o limite logo. Logo, vem logo. Eu não aguento mais comer diante. Vamos a censura, um negocinho, sabe? Eu queria parar um pouco de falar, sabe? Às vezes tem alguém assim falando para de falar isso, sabe? Porque me atrapalha em relacionamento, me atrapalha na vida profissional. Falar tanta besteira, falar tanta merda, passar do limite do humor me atrapalha muito. Então, eu gostaria que tivesse. Imagina como é que é pra conseguir beijar uma moça, você tendo saído vestido de majimbu. Você conhece o majimbu? É um gordão rosa com um negocinho assim na cabeça. Aí eu, de vez em quando, tenho que me pintar de majimbu e aí ele não deixa eu tomar banho antes de sair. É verdade. Eu tenho que ir para a Feira de São Cristóvão lá no Rio. Outro dia ele foi pintado de azul, de carteira de trabalho, porque a gente saiu do programa e eles fantasiam o programa, né? É o barato dele. É o barato dele. Agora eu entendi o porquê da fantasia. Não, de verdade. Enfim, a gente tá lá, tô lá investigando a vida dos convidados, né? E eu tô lá tentando assistir o Brochada Sinistra. Tentando, porque são seis meninos falando ao mesmo tempo. Vocês entendem o que vocês falam? A gente tá começando a tentar entender, porque o que aconteceu é que a gente fazia o podcast antes só em áudio. E aí, tipo, era completamente diferente você estar no mesmo ambiente. E quando veio o cenário, veio tudo, pô, bagulho maneiro, a gente começou a beber muito durante o programa. E, cara, era todo mundo empolgado. Então a gente ficava falando muito, falando alto, falando... E aí, agora, de um tempo pra cá, acho que um mês pra cá, depois de sete meses de programa, a gente tá falando, cara, e se a gente começar a deixar o convidado falar um pouco... Ah, que maravilhoso! Teve... Foi o quê? Dois programas atrás a gente começou a deixar o convidado falar. É, dois programas atrás a gente fez essa revolução no Brochada Sinistra. Foi terça agora, gente. Foi terça-feira. Começando a deixar falar um pouquinho. E a gente também tá um pouco mais isso, deixando... Porque, cara, ficava... Tipo assim, tem gente que ama isso, que é uma bagunça, que tem, às vezes, três conversas na mesa. Rolando ao mesmo tempo, você não sabe o que focar. É tipo aquelas mesas de bar, assim, tumultuado, né? Nossa, mas é exatamente... O conceito é esse. E esse moleque se pintando de azul... Outro dia, depois do programa, a gente foi na Feira São Cristóvão, ele foi de carteira de trabalho, todo pintado de azul. De repente, passa uma garota toda cagada de assunto na cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Família Smurf. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Família Smurf. Não tem nada a ver com isso. Mas aí, não te confundiram com a personagem Smurf? Ou era um azul diferente? Aquela menina ali não me confundiu não, e eu não tenho nada a ver com isso. Quando você vai dar dois beijinhos no rosto da pessoa, mancha de azul. Mancha, mancha. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Mas eu gosto muito de ser a carteira de trabalho. Você gosta de ser a carteira de trabalho? Não. Acho que é o inimigo número um dessa geração nossa, né? Eu aí. Eu odeio trabalho também. Se pudesse, já entrava de... Como é que chama? Aposentava já. Já estou quase 40 também. Negocinho na cabeça, acho que tu consegue. É? Será? Ah, pedido bom. Voltando para a conversa de bar. Um dia desses, eu tentei... Vou ser sincera com vocês. Eu tentei. E aí, vocês concordam comigo que é para os meninos. E os meninos que, obviamente, entendem o que vocês falam, vão gostar muito dessa coisa do... Vão gostar muito. Vou cuidar para não ofender a gente. Eu acho que é um podcast... Calma aí, calma aí. Eu acho que eu sei o que vai chegar. A gente está num sábado aqui. Bruno, ela está querendo dizer que o nosso podcast é para o público masculino. É isso? Eu estou... Não, eu não... Para público nenhum, que eu ia falar. Não deveria existir uma. Para o público surdo. A impressão é que... A impressão é que eu acho que eles falam assim... Não, vamos beber umas ali. Eles ligam a câmera só para eles lembrarem do que eles falaram depois. Isso é verdade. É, vamos ver o que a gente falou. Não, estou brincando. Mas machuca a brincadeira também. Essa é a liberdade de expressão que a gente falou um pouco atrás. Tem que ter limite do humor. Tem que ter limite do humor. Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Model nas redes sociais.